Ser sua amiga não pode ser o melhor pra mim. Você é uma menina boba, caprichosa, ex-cruella cruel, não acrescenta nada à minha vida. Talvez tenha razão. Mas então, pra que vamos ser amigas? Porque tem mais gente envolvida nisso. Mais gente? Como que? Olha, Mariana, não faça por mim, faça pelo meu pai. Onde é que tá o meu filho? Me devolve-me agora! Ele chora porque ele tem saudade. Porque ele sente a sua falta. Na verdade, nós dois sentimos sua falta. Não. Por favor, devolve o meu filho. Se queria se vingar de mim, conseguiu. Já me botou na cadeia há dois anos. Por favor, devolve o meu filho. Por favor, eu tô te pedindo. Não, 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 não me diga isso, filha. Não me diga isso, por favor. Isso é impossível. O Luiz Monteiro está morto. Não, eu estou dizendo, ele está vivo. Eu vi ele, ele enganou todo mundo. Mas ele veio me ver, ele me procurou. Não me leve a mal, Fernanda. Mas tem ocasiões em que a pessoa, nesse caso, está sob tanto estresse que pode imaginar coisas. Mas eu juro, está com ele. Tem que acreditar, por favor. Ele está com o meu filho. Fernanda. Chega, inspetor! Chega! Se ela disse que viu o Monteiro, é porque ela viu. Se disse que o Monteiro está com o nosso filho, é porque está com o nosso filho. E seu dever é procurá-lo. Procurá-lo até debaixo das pedras, porque o Monteiro não vai vir aqui entregar o meu filho numa boa. Por isso, procure, por favor. Eu tenho certeza de que eu vou conquistar o seu amor. Mas agora, eu preciso que entre naquela casa e se despeça de todos. O que? Da minha família? Isso. É dessa que foi a sua família um dia. Mas para sempre. É, tem que ser assim. Para que possamos começar a nossa nova vida juntos. Se você não fizer isso, não vai voltar a ver o meu neto nunca mais. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto